Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo, direto ao ponto, do jeito que a galera gosta. Então já chega deixando aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Vamos começar falando a respeito do meio campista Iorra, a informação que saiu na imprensa gaúcha dá conta de que o jogador foi pedido por Eduardo Cudê. É isso mesmo, lembrando que quando o Cudê chega aqui ao Atlético, o Iorra estava emprestado ao Red Bull Bragantino. O Cudê teve algumas conversas com o São Paoli, são dois treinadores que se comunicam, e ele pegou algumas referências do Iorra, o São Paoli encheu o Iorra antes de elogios, ao invés do Atlético buscar um meio de criação no mercado, né, deu uma chance aí pro Iorra, não adiantou, né, não conseguiu render aquilo que era esperado, a gente já sabe, né, o Iorra é um cara esforçado, mas não é um cara pra ser titular, é um cara pra compor o elenco. Aí o que que acontece? O Cudê saiu do Atlético, os outros treinadores pouco aproveitaram o Iorra e agora tá chegando a hora dele encerrar o seu contrato, o vínculo dele com o Galo vai apenas até o final dessa temporada, o clube já avisou aos seus agentes que não irá renovar o contrato dele e o Internacional tá interessado na contratação do jogador. Lembrando, se o Iorra não for pro Inter, o Galo não recebe absolutamente nada, já que o jogador já tá encerrando o contrato, não vai ter mais vínculo aqui com o Atlético. Gente, o que você acha a respeito disso? Comenta pra mim aqui embaixo que eu vou mudar de assunto, mas antes eu quero te dar uma dica pra lá de especial, você que tem carro e moto e quer ficar muito bem protegido com a melhor proteção veicular de BH e região metropolitana, precisa entrar em contato agora com a APPS. A vitória vai ser 100% online, você não vai precisar sair de casa, você não vai pagar adesão, é isso mesmo, você que é seguidor aqui do canal, não paga adesão na APPS Proteção Veicular e, além disso, vai pagar o seu boleto depois de 30 dias. Galera, tem muita gente com problema na hora de acionar a proteção veicular. Não fique na mão, vem pra APPS, faça como eu. Eu, alguns meses atrás, levei o meu carro pra ficar protegido na APPS. É o melhor preço do mercado, você vai curtir bastante. Link aqui embaixo na descrição do vídeo, o WhatsApp tá aparecendo na tela, pra você entrar em contato sem nenhum compromisso e fazer a sua cotação, combinado? Vamos falar do Galo agora na segunda informação. Comecei falando do Iorra, agora eu vou falar de Eduardo Vargas. O meu amigo Lucas Tanaka, muito bem informado nos bastidores do Galo, trouxe agora há pouco uma informação a respeito do Vargas. O que é que ele diz? Todo mundo já sabe que o Vargas não faz parte dos planos do Atlético, eu já tinha trazido essa informação algumas semanas atrás, mas a informação do Tanaka é ainda mais séria. Além de o Atlético não contar com o Vargas na próxima temporada, um caminho caso o Atlético não ache nenhum clube interessado no jogador que ele queira ir. Como assim, Ricardo? Não sei se você viu um vídeo de alguns meses atrás que eu fiz, trazendo a informação que o Atlético já havia liberado os agentes do Vargas a buscar um clube pra ele. Aconteceu algumas sondagens, algumas consultas, mas o próprio Vargas deixou claro que queria permanecer aqui no Atlético. É isso mesmo, o Vargas quer ficar no Galo, ele quer cumprir o seu contrato. É óbvio, né? Ganhando um baita de um salário pra ficar como terceira opção do banco. Às vezes fica no banco, aí às vezes se lesiona, tá mamando nas tetas do clube. Essa é a verdade. Tá sugando dinheiro do Atlético sem fazer absolutamente nada. E diante desse posicionamento do Vargas em não aceitar alguns clubes, já chegou algumas coisas pro Galo. Mas o Vargas, ah, pra esse eu não quero ir, quero ficar aqui, tá dificultando uma saída do Galo. O que que acontece? Um caminho segundo o Lucas Tanaka seria até mesmo a rescisão contratual com o jogador. O Vargas, ele tem contrato com o Galo até dezembro de 2024. Na minha opinião, o Atlético errou na renovação. É claro que naquele momento o Vargas terminou muito bem a temporada, jogando muita bola. Aí o clube vai lá, pô, vou renovar o contrato, ele tá jogando muito. Ele tava jogando só pra renovar. Depois disso não fez mais absolutamente nada. Alguns bons jogos ali no final da temporada de 2022, não fez mais que a obrigação dele, na verdade. Mas hoje, realmente, números pífios no Atlético esse ano. 32 jogos, se eu não me engano, um gol e duas assistências. O Vargas realmente é aquele jogador que tem futebol, mas só joga quando quer. É um péssimo custo-benefício pro Atlético. E segundo a informação do meu amigo Lucas Tanaka, caso não apareça nenhuma proposta, caso o Vargas não queira deixar o clube pra mudar de áreas, alguma outra agremiação, um caminho pode ser até mesmo a rescisão contratual com o jogador. Quero saber a sua opinião a respeito do Vargas. Isso pra mim é um absurdo e já deu de Vargas no Atlético na próxima temporada. Eu espero não ver o Vargas no elenco do Galo. Vamos deixar o vídeo falando sobre reforços, galera. Informação que chegou dos bastidores do Galo é a seguinte. O Atlético irá priorizar reforços para o ataque. Três jogadores vão chegar pra linha de frente do Galo. Um jogador de criação, o Atlético tentou o Gustavo Scarpa, chegou a ficar muito próximo. Eu já trouxe a informação pra vocês. Teve uma reviravolta bem no momento da assinatura do contrato. Aí vai ficar pra janeiro a definição. Estagnou a negociação, congelou. Agora vamos ter que esperar. Além de um jogador, um meio de criação, lembrando que o Galo tem um plano B, um plano C e um plano D. Só o Scarpa que estava na mira do Galo. Não, tem outros jogadores da meia. Mesmas características do Scarpa que estão sendo monitorados e analisados. Mas voltando aqui à questão dos reforços. O Galo vai trazer pelo menos três jogadores pra linha de frente. Um vai ser pra meio de criação. O outro vai ser um atacante de velocidade. O outro um centro-avante. A prioridade do Galo vai ser reforçar o seu ataque. Até por isso renovou com o Sarávia. Até por isso tem conversas pra renovar com o Mariano. Caso ele aceite uma redução salarial, tá? A renovação do Mariano passa por uma redução salarial. A lateral esquerda tá tranquila com o Arana e com o Rubens. A zaga é um ponto que eu acho que o Atlético tem que se reforçar de um jogador pra ser titular. Um grande zagueiro tem que chegar na próxima temporada, na minha opinião. Seria um erro o Atlético não trazer. Então a prioridade vai ser o ataque. Mas isso não quer dizer, segundo essa informação, que o Atlético não vai se reforçar em outras posições. Aparecendo uma boa oportunidade de mercado, vai trazer um zagueiro. Aparecendo talvez uma boa oportunidade de mercado, pode sim trazer um rolante. Mas a informação chega que a prioridade do Galo vai se reforçar o seu ataque. Principalmente com esse jogador de velocidade, que hoje o Atlético não tem aquele velocista mesmo, na essência. Estilo Quino, por exemplo. Um jogador, um meio de criação, né? Um cérebro ali da equipe com a camisa 10. E também o centro-avante. Eu quero saber a sua opinião. Qual jogador velocista você queria ver no Galo? Comenta pra mim aqui embaixo. Qual meio campista de criação você queria ver no Galo? E qual o centro-avante? Eu tenho as minhas opções aí, mas não vou falar agora. Depois eu vou fazer um vídeo montando um Atlético ideal, na minha opinião, pra próxima temporada. Enquanto isso, comenta pra mim aqui embaixo. Não esquece, galera, me ajuda com o like. É importante, tá? Me ajuda com o like. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, mas vou autuar a qualquer momento. Com muito, muito mais notícias do Galo. Especialmente, bravos.